Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo aqui o segundo vídeo de hoje, dia 28 de dezembro de 2019, né galera? Então já deixa aquele like aí pra tá ajudando a gente, né? Galera, vamos falar a respeito, e você viu na tumba aí, a respeito do novo mapa Kalahari. A data já está definida, cara, vai ser na noite do dia 1º de janeiro. Ou seja, praticamente aí, ó, 1, 2, 3, 4 diazinhos pra chegar esse novo mapa. Como é que a gente sabe que já tá realmente confirmado, né? A Garena acabou de lançar um vídeo no canal oficial dela aqui do YouTube, mostrando aí o clipe do novo mapa. Cara, pra quem assistiu, vários youtubers que tiveram acesso ao servidor avançado, puderam ver como é que era o novo mapa. Só que, infelizmente, cara, eu não vi nenhum youtuber postando vídeo do novo mapa, eu acho que eu vi só o Play Hard, mas não com aquela qualidade 100%, pra gente ver os detalhes do mapa, né? Mostrar as casas, mostrar o mapa em si, né? A maioria dos youtubers que mostraram o novo mapa lá, através do servidor avançado, foi simplesmente só mostrando as gameplays jogando ele, né? Mas, eu também não tenho como mostrar, porque eu também não tive acesso ao servidor avançado nessa temporada, mas tudo bem. Então, o clipe tá aqui, eu vou tá passando aí pra vocês verem ele, tá? Eu vou tentar ver se consigo jogar aqui na tela ele, pra ir comentando e eu não ter que editar depois, cara. Porque editar depois é osso pra cacildes, velho. Mas eu acho que eu vou ter que deixar editando depois. Bem, deixa eu primeiro eu colocar aqui, deixa eu tirar o som aqui do Free Fire aqui, pra não atrapalhar aqui, na hora que eu estiver mostrando aqui pra vocês, né? Deixa eu adicionar ele aqui no meu Bluestacks, pra ficar, no meu Bluestacks, não, no meu OBS, pra gente poder ver certinho. Deixa eu ver aqui, é dispositivo de, meu Deus do céu, eu nunca lembro, mídia, pronto aqui. Deixa eu procurar, eu tô abrindo aqui, galera, não tô aparecendo aí na tela, mas eu tô mostrando aqui, porque eu não tô querendo editar depois, cara. Se não, depois é uma trabalheira da bexiga pra ir ficar editando depois. É esse aí o vídeo, deixa eu só ajustar ele aqui, peraí, que ele tá, calma aí, calma aí, calma aí, galera, já vai, ui, meu Deus do céu, o som tá alto, o som tá alto, peraí, 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 peraí. Deixa eu ajustar ele certinho aqui, calma aí. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos lá, galera, hoje à tarde vai ter live no meu canal secundário, link na descrição, beleza? Então vamos lá, vamos assistir ele aqui, deixa eu só ver aqui, calma aí. Aí, ó, esse é o clipe, ah, parece o Miguel ali, né? Deixa eu ver se tem como eu monitorar aqui o ódio, que eu não tô escutando nada dele aqui. Aí o Miguel... E aí mostra o mapa, velho, olha só o mapa. Ó, o mapa é aquela parte ali de baixo, né? Desde o passo do deserto, aquele passo dos desertos lá, que já mostrou um pedaço dele, né? E agora que tá chegando. E aí a gente vê o Andrew chegando aí no jipezinho. E a gente sabe que esse jipe, mano, quer atirar na cabeça do cara, quer levar tiro de capa, é só você pegar esse jipe. Ó, aqui, cara, não dá de ver ao certo todos os detalhes ainda do mapa, né? Mas, né, já dá de ter uma noção aí dele. E a qualidade também, né? Vamos ver, aí lá, ele chegando. O áudio tá alto, hein, galera? Deixa eu deixar aqui só o áudio dele aqui e pronto aí. O HF do NEP, hein? Olha lá, Miguelzão ali na alta. E aí, dizendo, ano novo, mapa novo. Dia 1º de janeiro, Kalahari. Então, galera, esse é o vídeo. Eu vou deixar o link pra você baixar ele aí na descrição, caso você queira baixar. E o link pra você assistir direto aqui no YouTube, caso você queira assistir direto. Olha, vou deixar só o link do canal do YouTube aqui do Free Fire Brasil. Comenta aí, galera, o que que você achou desse ano novo... Eita, desse novo mapa. Se você vai jogar, se você tá ansioso ou não, beleza? Comenta aí. Outra coisa, galera. Deixa eu aproveitar aqui, se você tá assistindo até aqui, porque você tá interessado em saber das novidades aqui de hoje. Tá rolando o evento da árvore de Natal, né? Esse aqui tem o sino. O sino a gente já sabe que é só dentro das casas e tudo tem ele, certo? E o desafio de fim de ano, que é essa árvore de Natalzinha aqui, ó. Ela só tem validade de três dias, né? Que é hoje do dia 28 até o dia 1º de janeiro. Como que pega ela? Muita gente tá na dúvida. Ah, eu joguei dez partidas e não consegui pegar. Bem, acontece que ela dropa no final da partida. Eu notei que quando eu... Se vocês viram o vídeo do Baldo do Tesouro, eu mostrei lá, eu peguei ela sem querer no final. Nem prestei atenção que eu tinha pego ela. Depois que eu fui assistir na edição, que eu vi aqui que eu tinha pego ela. Então, o que acontece? É quando você fica, em média, no top 10, tá? Eu acho que não precisa abater ninguém, não precisa eliminar ninguém. Basta ficar no top 10, que já dropa uma árvorezinha dessa, tá? E pra que serve ela, né? É pra você trocar, mano. Por isso aqui, ó. São as skins, né? Essas skins aqui de armas permanente. Aí, entre as skins permanente aqui, tá a tão sonhada 12 de fogo, mano. Muita gente quer essa 12 de fogo. Então, é a hora de ter ela. Então, eu aconselho vocês primeiro a trocar logo pela que você quer. E depois você vê as outras. Porque eu não sei se é só uma arma. Ou se são todas aqui que você pode pegar, tá? Por que não sei se é só uma arma? Porque aqui, ó. Nela está escrito assim, ó. Troque 0 barra 1 uma vez. Mas só que não fala se é em todas as armas, né? Pode ser que seja uma de cada. Tipo, 100 árvorezinha aqui. 200, 300, 400. Não sei, mano, ainda, tá? Eu tô em busca ainda. Agora, a parte da tarde, vou fazer as gameplays. Vou fazer as live. E vou estar em busca das arvorezinhas aqui, tá? Então, a gente vai juntando elas. E até dar 100 pra ver se a gente consegue, beleza? Então, galera. Se inscreve aí no canal. Me segue lá no canal da live. Que hoje à tarde tem live, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Espero ter ajudado vocês. Espero ter mostrado aí o clipe. Lembrando, deixa um like. E se não for inscrito, se inscreve aí. Ativa as notificações, beleza? Eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.